Obrigado, Sr. Presidente. Eu concedo a palavra ao eminente senador José Medeiros, pelo prazo também de até cinco minutos. Perdão, dez minutos. Não? São? O Excelência já está induzindo a presidência a erro. São cinco minutos. Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Presidente, V. Exª disse aqui para todos nós por várias vezes e tem reiterado que a árvore da democracia está sendo carcomida por fungos. E eu digo, presidente, que o que está carcomendo a árvore da democracia não são fungos. Na verdade, ela nunca esteve tão viva. O que está sendo carcomido pelos cupins, pelos fungos, é o poder de compra do brasileiro. É a Petrobras, são os empregos dos brasileiros. Aqui muito tem se falado que os direitos dos brasileiros estão sendo retirados, que os direitos dos trabalhadores estão retirados. Na verdade, não tem direito mais fundamental o trabalhador do que o emprego. Esses estão sendo, sim, carcomidos. Também ouvi falar aqui muitos, Sra. Exª Presidente, sobre golpe. Eu estive em Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, da senadora Anamélia, do senador Paulo Paim. Em determinado momento, quando foi anunciado o polo naval, eu vi a alegria naquelas pessoas, contentes porque ali ia ter progresso, ia ter emprego. E fui depois e vi o desalento. Aquilo, Sra. Presidente, é golpe. Na minha cidade, Rondonópolis, foi anunciada a duplicação da rodovia. Ela acabou não acontecendo, porque a economia entrou em derrocada. E hoje a população se sente golpeada. V. Exª tem dito aqui que não recorreu ao STF porque está respeitando a instância do Senado Federal. Eu digo que qualquer servidor público, quando se abre um processo administrativo, ele pode recorrer, sim, ao Judiciário, se ele se acha que está sendo aviltado em seus direitos, e brecar aquele processo. Então, aqui, o que está havendo não é um golpe. O que está havendo aqui é a democracia em ebulição. E, na verdade, eu tenho visto muito foco nas pedaladas nos decretos. Lembremos que esse é um processo híbrido, político e técnico. E vejamos bem, está sendo focado como se fosse um fatosinho, como se fosse uma coisa pequena. Não foi uma coisa pequena o que aconteceu aqui no Brasil. Na verdade, a economia derreteu e não foi por culpa dos outros. E remeto aqui a duas personalidades de renome internacional. A Luiz Inácio Lula da Silva, que falou, essa crise é uma marolinha. E, para lastrear o que ele disse, Paul Krugman, que foi quem preveu a bolha naquela época da crise norte-americana, ele disse, o Brasil vai passar por essa crise de forma muito tranquila, porque o Brasil fez o serviço de casa, porque Fernando Henrique saneou o sistema financeiro. E aquela crise era do sistema financeiro. E, de fato, o Brasil passou tranquilo por ela. Essa crise, presidente Dilma, essa crise foi do seu governo. E aí eu remeto aqui a esse dilema do golpe. Na verdade, não pode-se confundir a negativa da prestação jurisdicional pretendida com golpe. Eu entendo o inconformismo de todos, mas não se pode dizer que está havendo um golpe. Eu tenho visto aqui dizer que foi o melhor governo de todos os tempos, todos têm dito. Mas, na verdade, o que levou a chegar a tempestade perfeita desse momento é que a economia derreteu. E aí, todo governo, seja ele presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia, ele é sustentado num tripé. Base popular, apoio, base política, apoio político e que a economia funcione bem. Se esse tripé não funcionar, cai monarquia, cai qualquer regime de governo. E aqui diz, mas nós não estamos num sistema parlamentarista. É bem verdade. É bem verdade que não estamos. Mas, por esse motivo, qualquer governo cai no regime presidencialista, quando tem uma base jurídica. E, nesse caso, tem de sobra. E aqui está o motivo de sobra. As pedaladas fiscais. Isso foram. E pedalada fiscal, ela é crime. Nós temos a subsunção do fato à norma. E nós temos uma lei que tipifica o fato. Portanto, nós temos um crime. E é por isso que a senhora presidente está sendo cassada. Por isso, eu pergunto se V. Exª vai continuar com as lampanas contadas na eleição de 2014. Agradeço ao senador José Medeiros. Devolvo a palavra à eminente Presidente da República. Bom, cumprimento o senador José Medeiros. Senador, é importante, para efeito que a gente está tratando aqui, inclusive para essa discussão de golpe ou não golpe, que a gente se atém à acusação, senador. Qualquer outras considerações, a gente pode, inclusive, discutir em outro momento. Mas eu não vou aqui, senador, fazer uma discussão tão ampla a ponto de discutir o que aconteceu em 2014. Eu quero focar mais no que nós estamos aqui discutindo. Queria dizer ao senhor que, e só assim reiterar mais uma vez, que em 2009, senador, o que nós buscamos era impedir que essa crise, que não era só, viu, senador, ela não era só uma crise financeira. Ela começa financeira e ela atinge todas as áreas da produção e do consumo. Tanto é assim, senador, que todas as grandes empresas automobilísticas americanas quase tiveram, quase entraram em processo de falência e foram resgatadas pelo governo do presidente Obama, que comprou uma parte dessas empresas e depois as vendeu por um preço melhor. O que é que nós fizemos, senador? Nós tivemos, durante, desde 2009, nós tivemos o cuidado, e aí eu estou falando, porque eu integrei o governo do presidente Lula, nós tivemos o cuidado de resistir a essa crise através de políticas, políticas coordenadas, anticíclicas. Anticíclicas que buscavam, justamente, manter o poder de compra do trabalhador, impedir que houvesse uma queda de forma acentuada no emprego e na atividade econômica. Isso começou em 2009 e ocorreu em 2010. Em 2011, 2012, 2013, 2014, nós continuamos. E como é que nós fizemos isso? Nós utilizamos, não só de desonerações fiscais para os empresários, como também tivemos o cuidado de fazer uma política de ampliação do crédito para permitir que empresas pudessem ter acesso a formas de financiamento que diminuíam o seu impacto sobre a redução da atividade econômica. O que não é possível, senador, vou só repetir isso, é achar que a crise foi produto, a crise, a crise econômica no Brasil é produto de três decretos ou é produto do plano safra. Por que, senador? Porque o plano safra tem um efeito econômico que é ampliar a demanda. Mesmo há de argumentando tanto, que eu aprendi com os advogados, há de argumentando tanto, mesmo se a gente aceitasse aqui, olhem, corremos no erro. O plano safra, senador, ele amplia a demanda, senador. Ele aumenta não só o financiamento a bens de capital, aumenta o recurso para custeio, aumenta o recurso para investimento. Nunca, senador, se investiu tanto aqui nesse país. Agora, senador, chegamos a um limite e tivemos de modificar, de modificar todas as questões relativas à absorção pelo orçamento público que nós vínhamos fazendo e reduzimos, senador. O que nós estamos discutindo aqui é um ano que teve o maior contingenciamento fiscal de toda a história do Brasil. Foram 134 bilhões de reais que nós cortamos na despesa. A partir daí, foi crescendo esse processo. Por quê, senador? Se eu ser olhar quando é que começa a queda, por exemplo, dos preços das commodities, o petróleo, o petróleo cai intensamente a partir de outubro de 2014 até dezembro de 2014. E em 2015, não é que ele cai, ele despenca o valor. A mesma coisa, os bens alimentícios começam a cair antes, em setembro, mas acentuam de outubro a dezembro e em 2015 também despencam. Você tem a saída dos Estados Unidos da política de expansão monetária produzindo uma desvalorização do real e, portanto, efeitos fortes da nossa inflação. Nós temos uma crise hídrica, nós temos essa dificuldade fiscal de não conseguir mais efeitos de estímulo à economia. Então, senador, tudo isso combinado gera uma crise. Não é possível aqui se achar que é o plano safra que gerou a crise ou que gerou a crise três decretos de crédito suplementar. Não é compatível com a realidade isso. Por isso, eu quero dizer para o senhor que essa questão da tempestade perfeita é outro problema. Quando começa essa história de tempestade perfeita, cria-se todo um ambiente de expectativa negativa. Olha, vai cair, vai cair, vai cair, cai. É que nem fazem com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas. A Olimpíada foi o maior esforço feito pelo governo federal, pelo governo do Estado e pela Prefeitura. Nas vésperas da Olimpíada, todo mundo dizia, vai ser um desastre. Ela estava inteiramente estruturada, por isso ela deu certo. Então, não é possível toda essa onda de pessimismo atingindo a atividade econômica e política no Brasil. Sr. Presidente, agradeço a intervenção de Vossa Excelência. E agora...